A bengala do jão no pato. Vai falar que é assim. A bengala não seria fazer essa bengala. Vai acabar o pato. O que mais é isso? Vai acabar o pato. Vai acabar o pato. Essa bengala é um pato. Vai ficar um diabo, hein? É assim que é no bolo. O que? Vai acabar o pato. Se veste de vermelho, fica no quadrado assim. Bota o touro atrás de mim. Vamos agora aqui. Vamos no montar. Vamos lá. Vai descer o pato. Não vai descer. Não vai descer. Não vai descer. Eu já pensei. Eu já acho que é. Obrigado. 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 Não, não. Fica nervoso, não. Não, 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 não.